Música Superior Tribunal de Justiça vai decidir se compromisso assinado pela Vale após incidente em Brumadinho pode embasar a execução. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça admitiu incidente de assunção de competência para analisar a caracterização do termo de compromisso firmado entre a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e a Vale como título executivo extrajudicial para o ajuizamento de ações individuais e a legitimidade das vítimas para sua execução. Na origem da controvérsia, foi ajuizada a ação de execução extrajudicial por uma das vítimas da tragédia causada pelo rompimento da barragem de rejeitos na mina Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, em Minas Gerais, contra a empresa Vale S.A. Acontece que devido ao desastre, a empresa e a Defensoria Pública do Estado assinaram um termo de compromisso com previsão de medidas reparatórias e compensatórias em favor das vítimas, além de critérios para cálculo das indenizações. A relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira destacou que em uma ação de execução na qual se pretende expropriar bens do devedor para a satisfação do crédito, é importante submeter a questão a julgamento da sessão de direito privado do STJ para conferir caráter vinculante à decisão que vier a ser adotada, como forma de observar a confiança legítima da sociedade sobre a atuação uniformizadora da Corte. O colegiado determinou que sejam suspensos os processos que tratem sobre a mesma questão em todo o território nacional.